Saudações, família BPV! Finalmente saiu o modo escuro do WhatsApp oficial, hein? Só que só para quem tem a versão beta, quem é testador beta, no sentido geral, ainda não saiu, mas provavelmente vai sair em breve. Então, como você já está vendo aí na tela, aí já está, o meu WhatsApp já está todo escuro já, e para configurar isso é muito simples. Você primeiro, o que você vai fazer? Você vai na Play Store, aí você digita aqui o WhatsApp, aparecendo o teu WhatsApp aqui, se você é um testador beta, vai aparecer aqui atualizar. Então, você clica aqui no lugar de abrir, você clica em atualizar, deixa atualizar, depois volta lá para o seu WhatsApp, vem aqui nos três pontinhos, configurações, conversas. E você vai observar que agora aqui, tem aqui exibição, tem tema, então você pode clicar em cima do tema, e tem aqui, definir pelo modo de economia de bateria, o claro, que é aquele que todo mundo já conhece, e o modo, o tão aguardado modo escuro. Eu vou deixar um vídeo aí no card, tá pessoal, que é ensinando como faz para ser um testador beta, mas assim, dizem que não está mais aceitando, o Google não está mais aceitando testadores beta, mas de qualquer maneira você tenta. Ou aguarda chegar aí, para todo mundo, né, até no, sem ser na versão beta, tá? Atualizou ontem, terça-feira, atualizou, já tarde, né, aí não deu para fazer vídeo, não deu para entrar ao vivo, aí eu estou mandando esse vídeo especial aqui agora, na parte da manhã, para atualizar vocês. Então, esse foi o BPV News Especial, atualize já o seu, aproveite o modo escuro aí do WhatsApp. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem todos com Deus. Estou deixando esses vídeos aí na tela para você fazer aquela maratona BPV, faz que vale a pena. E como é de costume, você sabe, nos encontramos no próximo vídeo.